A Thalita tá fazendo uns vídeos de 5, 4 minutos A próxima vez a gente vai abrir o vídeo e vai fazer Acabou, pronto, esse foi o vídeo da semana Como é que é? Testando a receita do Instagram com opções sem glúten Oi gente, tudo bom? Sempre que eu entro no Instagram eu salvo algumas coisas pra fazer depois E eu vou hoje testar algumas com vocês Ah, eu também salvo, agora o que eu faço? Nada, né? Ah lá Acabou o vídeo, obrigado viu gente, tamo junto Primeira receita a gente precisa de meia xícara de flocão e meia xícara de água, mexe bem Eu digo era queijo ralado, meu conhecimento da cozinha é muito bom, mano Deixa hidratar o flocão, essa parte eu não fiz direito, então eu tive que repetir a receita, vocês vão ver Mas depois é só misturar um ovo e sal O que porra é um flocão? Eu achei que esse era tipo o pai do cachorro de cebolinha, sei lá, mano Caralho, flocão? Mais ingrediente na receita dela, e a receita original tá aqui embaixo, mas eu tirei print e no print não tem os outros ingredientes que é fermento e azeite Tá vendo? Tá bem líquido porque não hidratou direito o flocão Então isso aí eu esquentei e comi tipo cuscuz Eu refiz a receita logo depois É assim que faz cuscuz? E a receita refeita ficou assim, ó Mas cuscuz não faz na cuscuzeira? Cucuzera? Como é que é o nome da cus... Cuscus-zeras Cuscuzeira Cuseira Qual que é o nome do bagulho que faz cuscuz? Tura completamente diferente E eu botei azeite no vidrinho, por isso que tá sobrando assim, mas é pra não grudar Cuscuzeira Cuscuzeira Então eu levei três minutos na airfryer, soltei, e a gente finge que não aconteceu isso O cuscuz tem essa textura? É tipo um bolo, sei lá que porra era pra ser isso Dá uma escondidinha ali, como se não tivesse acontecido nada Não Depois é só partir o pão Qual que é a textura do cuscuz? Ao meio e rechear Pão? Como assim pão? Estaria pronto, mas pro recheio assim, né, derreter e tal, ficar mais gostoso Ela botava na sanduicheira A sanduicheira que eu tenho ia trucidar esse pão, então eu levei na fritura Nossa, que bagulho triste, mano Na moral, eu não sei o que que é isso aqui, não, velho Deve ser um peito de frango, alguma coisa, mas isso tá muito... Nossa, eu peguei... Nossa Que tristeza Que tristeza Meu Deus do céu Olha essa fatia Mano, parece... Sei lá, velho, parece um papel Parece uma folha de papel Então eu levei na frigideira mesmo, rapidinho Só pra... Cadê a borda verde que dá um sabor? Dá uma tostada De recheio, eu coloquei queijo Cadê o suor do presunto? Eu cortei assim, pra ele não vazar muito pelas laterais PORRA! Como eu falei, eu levei na frigideira É peito de peru junto com o presunto? Esperei dar uma douradinha de cada lado E essa receita por algum motivo me surpreendeu bastante Eu adorei o sanduiche É bem fácil de fazer, é rápido Com certeza é muito prático Principalmente se você tiver micro-ombra Não sei, chat Não sei Parece sem graça Parece seco Faltou um queijo Não sei Não me deu vontade, não Não, nojo aí também chutou o balde, vai Não é nojinto Mas não deu vontade A segunda receita Era o queijo? Era queijo? Que queijo? Aquele primeiro negócio Sem alma era queijo? Mais fácil ainda Você vai precisar de um pãozinho tipo Rap 10 E água Aí você vai mergulhar esse pão na água Você pode fazer isso? Eu achei que era proibido Brincar com comida é pecado Jesus falou, hein Talita Um dos que ele vai amolecer Eu fiquei com medo de apertar pra tirar a água E desmilinguei tudo Então eu botei Chupa meu pinto então Seu pacabundo O tempo boa Um prazer estar aqui de novo Qual que é a lógica de molhar o bagulho vinho? Obrigado pelo recebo de 13, mano Então junte mais Seja bem-vindo mais uma vez Onde você tá? Obrigadão Eu coloquei nesse caso Foi molho de tomate com manjericão Coloquei queijo E um pouquinho de orégano em cima Aí a ideia é fechar Com um pastel Ah, mas isso aqui É 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 E fechar com garfinho Eu achei que fosse abrir Que não fosse dar certo Só que não é nada demais, né mano Pega a forma que você quiser Então Pra minha surpresa Não abriu E eu não lembro como a pessoa fazia no vídeo Mas eu botei no airfryer 5 minutinhos Na verdade eu botei 1 minutinho só pra ele dar uma secada E aí depois que ele secou ele ficou assim E aí eu espirrei um pouco de azeite dos dois lados E voltei pra ver se dava uma dourada Dourada Se você quiser mais dourado Mas isso Não era ovo? Ficou aí Você pode deixar mais tempo, né Até porque tá meio que tudo Não dourou, né Quer dizer, dourou, mas não dourou Pronto Mas eu tirei antes e ficou assim, ótimo E vocês já devem ter percebido que eu tenho uma mania de tentar mostrar tudo quente, né Então Ai, ai Nossa, mas isso aqui parece que tá legal, hein Tudo bem que é simples Mas parece que tá legal, hein Então eu consegui Não entendi por que moeu a massa Mas deve tá legal, hein Pegar, mas tava mostrando pra vocês que o recheio tinha derretido completamente O Bento sentiu o cheiro E já veio pedir um pedaço Essa com certeza é uma das receitas mais práticas que eu fiz nos últimos tempos Deu super certo e tem bastante potencial Eu avisei Eu avisei Você não me ouviu, porra Porque a combinação de recheios é infinita Mas as crianças gostaram bastante dessa E a última receita a gente começa Hum, já gostei Mano, qualquer coisa que vai batata eu gosto muito Com batata cozida O Bento viu que eu tava fazendo e pediu pra ajudar O Bento tá com o tempo livre da porra Aí Bento A volta às aulas aí Ele deve tá fazendo pauta, hein Ensinando mais ou menos pra ele como é que tava pra amassar com garfo Ele começou a fazer pra me ajudar Não durou muito, mas tudo bem Essa parte é super fácil O importante é tentar, né Nessa batata eu venho com sal Lembrando que todos os ingredientes certinhos estão aqui embaixo no box de informação Mas essa receita eu fiz meio que no olhôme Ai, ai, que boninha Nossa, parecia que ia cair muito o sal E aí tava vendo mostrando o salgado anterior Que ele tava comendo e achando muito bom Bravo Mas, é, pediram 100 gramas Nossa, a Thalita faz tudo uma vez Tipo, seguido Eu achei que era um num dia, outro num outro dia Mano, se eu faço comida um dia Eu passo duas semanas sem fazer nada Eu achei queijo ralado E eu achei que era muito Então eu botei só a metade Pedindo 250 gramas de farinha Eu botei mais ou menos só a metade também Fui mais ou menos pela textura que eu vi no vídeo Então eu botei um pouco de farinha Aí vinha com azeite também que eles pediram Misturo Eles quem? As vozes? As vozes? Eles pediram, por favor, um pouquinho de azeite Tava uma textura boa, mas a massa tava meio que sem liga Então eu botei mais farinha E botei também mais azeite Vou deixar aqui no box de informação a quantidade que eu usei pra essa receita Assim, na realidade Mas isso vai depender muito da farinha que você tá usando Pode ser sem glúten, tá? Parece nice a massa, hein, mano Pode ser sem glúten Desde que você use a farinha sem glúten O wrap sem glúten Então preste atenção na textura Prestei Essa massa não tem que descansar nem nada Eu simplesmente botei uma quantidade Abri com o rolo sem deixar ela muito fina E quando eu achei que tava com um tamanho legal Eu recheei Eu mesmo recheei de todos os salgados, tá, gente? É o que eu tenho em casa Queijo Mano, mas aí não fica repetitivo? Só muda a massa? Presunto Peguei com a espátula pra fechar Por quê? Porque aqui tá, sei lá, quase 40 graus Então só de... Caralho Tocar na massa Com a minha mão Ela derrete Como ela é muito, assim, sensívelzinha Porque ela é de batata Eu resolvi pegar com a espátula E facilitar a minha vida, entendeu? Então fui passando daí pro prato Mas se tivesse frio O clima Seria muito mais fácil A receita original Pede que a gente faça Esses salgados Na panela, assim Na frigideira Então eu fui fazendo Essa receita deu pra oito salgados Eu acho E eu fiz Nossa, mas aí não dá nem pra repetir, mano Ainda mais a Thalita Tem quatro, cinco vidros Não lembro Mas não dá pra repetir Se bobear Não dá nem pra cada um comer E a outra metade Na frigideira Com um pouquinho de azeite Como a receita pede Então é Parece Que deu errado Mas esse aqui Chama mais a minha atenção Do que esse aqui Esse aqui deve estar melhor Do que esse aqui Na moral Esse aqui tá muito sem graça Muito pálido Esse aqui deve estar bom, mano Esses mais tostadinhos Da esquerda São os da panela E os outros dois Da esquerda Ficaram com o mesmo gosto Mais ou menos A mesma textura Mais uma vez Estava quente Então eu não consegui Mostrar muito Como é que tava Eu achei o gosto Esse salgado muito bom E achei ele fácil Só que ele é basicamente Uma refeição completa Ele pesa bastante Então eu não faria isso Pra lanche Mano, esse da airfryer Não colou não, mano Esse ficou todo molenga Todo esquisito Não ia no da airfryer não Ia no da panela Mas Levando em consideração Que eu que teria que fazer Provavelmente eu ia no da airfryer Porque vai tomando Não vou ficar mexendo com panela Mó trampo Faria recheado de carne Por exemplo De queijo Pra alguma refeição Assim, almoço ou jantar Então gente Esse foi o vídeo de hoje Se vocês tiverem alguma receita Ó, veredito final Esse aqui foi uma merda Esse aqui foi legal Esse aqui foi absurdo Concordam? Se não discordem aí Na casa de vocês Eu hein Querem que eu teste Deixa aqui embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Tá me dando é fome Mas aí é porque Fica aí, né Minhas grandes palavras Tamo junto Tchau 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 Tchau